Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, hoje vai ser a instalação do Dinamundo, uma parte lá do rolo, vamos lá para a salinha para ver como que está ficando e filmar aí o rolo descendo, puxando, porque a gente tem que mostrar tudo né rapaziada, vamos descer para lá para vocês E aí Cauê, vai descer o trem ou não vai? Faz a conta? Rapaz do céu, ó, e esse carrinho aqui, onde você alugou esse carrinho aí? Fabricou o carrinho, como que é? Fez o que? Nada a gente tinha alugado esse carrinho aí, rapaziada, ó, como que é o nome disso, dessa armação que você fez aí? Parangolé, esse parangolé aqui foi o Cauê que fez rapaziada, ó, que eu botei umas rodinhas, ó, ó como que está ficando aqui rapaziada, ó, aqui é a parte do exaustor, que vai vir um ar lá de fora, um ar puro, um ar limpo, certo? Vai vir aqui para dentro da sala, aqui em cima vai ser instalado um ar condicionado aí, e aqui ó, vai ser a parte que vai sair os exaustores do escape, rapaziada Mas ela cai lá em cima no teto, rapaziada, agora vai descer a, o trem aqui, deixa eu tentar meio que ir lá E aí, você tá doido Vai devagar, bruto Agora vai chubar ele no chão, rapaziada, ó, vai cimento aí, jurandinho, pode contratar um caminhão de cimento, bicho Tá doido Depois vai dar certo, é, ó Deixa o chão já? Pode deixar a porta no lugar, a gente vai trabalhar Vai ficar alinhar Agora vai só alinhar ele É, vai ficar alinhar De pau, né Vê a altura certinho Aí ó Essa parte que já tá instalada, ó Depois só vamos colocar os acabamentos Que legal, ó É, quando nós quiser passar a manutenção agora, só guardar esse negócio aí, né Veículo Aqui ó, vai ter que alinhar ela, né Rapaziada, como deve pegar o braço agora pra alinhar? Hã? Como deve pegar o braço pra alinhar agora? Não O próximo vai pegar e fazer o seguinte, eu vou pôr a linha aqui Aí, isso Vai puxar o carrinho de novo e erguer ela Erguer, né Mais um pouquinho a coisa, só pra ela sair do chão Entendeu? Aí vai alinhar ela pra alinhar, porque tem que centralizar ainda aqui, ó Eu tenho uma ideia melhor Rapazi, esse negócio que aguentou os... um parafuso Amarra o rica aqui, ó Mas que é o parafuso do meu motor de torrissa, doido Como que é? Amarrar o C pra correr e talvez tá reto Mas vamos, vamos, vamos Botar a bomba Tá a regra que quer levar pra mim mesmo Quer ver? Deixa o meu Olha o tamanho dos buracos Aí vai, 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 vai encher de cimento tudo aqui É, não, pega aí, ó O vermelho lá Acho que não vai ver Esse buraco aqui então vai, vai, vai ficar sobrando E aí, Dani? Os caras rica nosso, viu? Ô, tá perguntando pro Cauê onde que ele alugou esse carrinho aí, mano Rapaz, ó, deixa eu falar Rapaz, pra gambiar, é o Cauê Mano, é de chateiro aí Eu não sei qual que é o nome daquele negócio ali, parangolé Rapaz, depois não vai fazer, depois Depois não vai dizer que o Martin escuro ele com as rodinhas lá pra baixo, só pra ver O bagulho todo Dá pra lá colocar na rua ali, mano, ver se o bagulho dá uns... Quero ver Me deixa fazer força Vamos bater uma linha aí, que daí fica mais fácil Pega a linha lá, velho Pega a linha lá, velho Que daí de repente frega, não vai a linha Olha, vai fazer uma linha mesmo aqui, hein, galera, ó É pesado? Não é nada, é leve, né? Vai dar umas rodinhas O bagulho não faz nem força, fi O bagulho não faz nem força, neguinho Olha você vem Olha você vem Oxe Mostra pra galera você desceu, olha esse cara Capetado, bicho Olha o caminho balão aqui pra não ir embora, ó Ô louco, pra onde você vem aqui? Olha que cara, mano, ele desceu aqui, galera Olha, mas vai voltar por aqui Cadê o Pina? Tá lá? Ô Pina Chega aí Dá um salve pra galera aí, mano Salve, galera Pô, eu nem desceu por aqui Ai, eu não passo esse buraco não, meu Minha barriga trava aqui Esse buraco aqui Aí, rapaziada, aqui vai ser o exaustor, mano Onde vai sair o ar, tá ligado? É o ar quente Não, esse aqui é onde vai entrar o ar gelado esse É E o ar quente? O ar quente é daquele lado lá, ó Você viu lá? Ó O ar vai vir lá de cima, rapaziada Pode ver que aqui dá acesso Lá, tá vendo? Lá na estrutura lá Vai subir Vai pegar da janela lá de fora Vai ter um exaustor puxando o ar lá de fora Vindo aqui, ó E entrando aqui pra dentro da sala Certo? Aí depois vai ter o ar que vai sair da sala, né, mano? Que vai ser Aqui, ó Ó Já tá instalando o piso já, rapaziada Não, o piso, ó Colocou uma fileira de piso Aí vai ter aquele bagulho que vai vindo da boca do escape aqui E vai sair aqui, mano, ó Vai sair lá em cima também, tá vendo? Lá em cima Tem a parte lá do telhado também, ó Deixa eu dar um zoom pra vocês verem aqui, ó Ó Tá vendo lá o zinco lá do salão, tá vendo, ó? É alta, hein, mano? O bagulho vai ter uns... Pai do céu, mano Tem uns 30 metros de altura aqui, doido Aqui no vídeo não parece, mas é alto pra arrebentar, mano Alá, tá vendo? Então Vai colocar lá no fundo do escape? É, vai vir aqui, ó Vai sair e subir lá pra cima, mano Pregou o escape Ó, o cara tá fazendo um alinhamento aqui, ó Pregou Pregou, ó Pregou, ó Pregou, ó Pregou, ó Pregou Aconteceu o quê? Pregou Rapaz, cara é bom mesmo, hein, bicho, ó Pregou 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 Aí, ó Pregou Tiozinho Vai ensinar ele a dar um sal Pregou Um sal Pregou Mas não pode tomarゴaratinho Ito An cal Bardzo Aê Aê Eu respondi Pregou Não quer pôr a moto em cima Pra eu ver, pega uma moto e pôr aqui pra ver como vai ficar só Da pra pôr uma moto em cima, já ia acelerar Não acelerar não Não, acelerar Tô achando Não, com a moto em cima que eu tô falando Só pra não ver a posição que vai ficar a moto Se ela não vai ficar um pouquinho tordinha aqui a roda Não tem como tá errado Porque aqui já tá no centro, né, a linha, ó Olha lá, rapaziada, tá vendo? Então a roda vai pegar aqui no centro Mas se for a minha moto, a caranguejo A fã, a roda vai ficar no rolo lá E aí que não vai dar certo Mas dá certo Porque minha moto não é alinhadinha A roda que eu moro, né, corta, mano A moto vem com uma barra, três vezes Meu Deus, minha primeira é com uma barra, velho Tem uma moto, não tem, né Quer tirar essa paranguejo aí, trazer uma moto pra ver Mas neguinho, traz uma motinha lá pra na espo aqui pra ver Mas você vai sair aqui e depois vir por baixo Então vai lá buscar uma moto lá Rapaz, é a mais leve que tiver lá A moto precisa funcionar ou não? Não, não, não Só pra ver o alinhamento Ô, Pino, ajuda aí, Pino Hã? Bis? Obrigado Tem que ser uma moto que tem o quê? Ô, neguinho Tem que ser uma moto que tem o freibão na frente Tem que ser uma moto que tem o freibão na frente Vai lá buscar uma moto pra na espo aqui no dinamonto Pra ver o alinhamento certinho Pra ver o alinhamento certinho, rapaziada Tá torto de par, você fala? É, não, não tem que ser uma moto que tem o freibão na frente É, não vou vir pra cá, eu vou vir pra cá, eu vou vir pra cá, eu vou vir pra cá rapaziada ó colocamos aqui trouxe uma moto aqui e é pra mais um alinhamento mesmo ali como que vai ficar parou né desligou né desligou parou vai tirar para na ue aí corte é forte mano após o alinhamento mais ou menos mesmo ó foram cinco ainda quanto tempo essa moto está parada aqui uns seis meses fez o motor essa moto aqui rapaziada e abandonaram a moto aqui a gente não veio buscar mais para colocar aqui para aí ver rapaziada só não vai caindo buraco aí neguinho e aí e aí e aí e aí rapaziada essa posição que a moto tá certinha vai dar na pista nem dá né tranquilo a distância que for né rapaziada essa posição que a moto tá ó pô dá para colocar um dragster aqui hein tá tranquilo é neguinho dá para colocar um dragster aqui neguinho da porra você vai fazer o rolo rodar ali para ver mas não tem fio solto nada lá não mas tá bom só pra ver aqui mesmo ó como ficou ó próximo vídeo não próximo vídeo vai ser a primeira moto passada aqui no dia não pode ser a primeira moto vai passar aqui no dia pode ser a twist ou não né rapaziada 12 horas da manhã ontem tá testando essa moto passando eu sei não e aí deu bom a moto deu deu mesmo deu nossa senhora e tava um vento um vento eu dei oito passada na pista ontem e isso aí você leva a ver se é botar pra ver se é taradice isso aí taradice é nóia noia de motor tem uns caras que fuma droga ele fuma motor tem uns caras que é nóia de droga ele é nóia de motor nossa esse aqui vai ser seu quarto então a cama dele ele já olha a cama dele já tem janela ó tem banheira a banheira ó televisão ó TV ó TV então é isso aí rapaziada estamos terminando aqui as obras logo logo a parte de baixo aqui vai estar pronta mano é nóis até o próximo vídeo aí tchau tchau Música